Oi gente, o vídeo de hoje foi a pedidos lá do meu grupo do Telegram, que queriam ver a minha rotina de verdade. Então eu aproveitei que eu ainda não tinha feito a minha rotina de dia e resolvi fazer passo a passo, do jeito que eu faço. Fica aqui claro que eu sempre mudo de produtos, então eu já fiz um vídeo lá no YouTube mostrando como que eu testo os produtos. Tem vários produtos novos aqui, então alguns eu não vou falar porque eu ainda estou testando. Então muitos produtos que vocês já conhecem, ah, mas você usa sempre. Claro gente, mas eu mudo, então vai ter produtos que eu amo e que não estarão nessa rotina, por quê? Porque estou testando outros produtos para fazer resenhas para vocês. Então eu vou passar tudo da ordem que eu passo, vale lembrar que eu passo mais produtos do que a maioria. Você não precisa de tudo isso, não precisa dessas marcas, não precisa desses produtos. Eu estou mostrando a minha realidade aqui no dia, como que eu faço, como que eu aplico, a quantidade de produtos que eu aplico. E não vou falar nada durante o vídeo, só vou mostrar aplicando e tal. Eu vou colocar os produtos aqui na descrição do vídeo, os que eu posso, os outros vocês vão saber depois. E se vocês tiverem dúvidas, me contem aqui nos comentários e contem o que vocês acharam, o que vocês acharam estranho, o que vocês acharam legal. Eu vou fazer uma massagem guachá, eu fiz na verdade, bem rapidinha. No meu dia a dia eu faço mais elaborada, porque eu fico ali no meu cantinho, eu fico mais, né? Então só para dar uma noção. Eu vou fazer 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 uma noção.